Música Nos últimos dias foi deflagrada a operação A Carne é Fraca. A Vale TV veio até as ruas para conferir quais os cuidados que a comunidade vai tomar a partir de agora. Eu não compro carne assim, essas carnes que estão embutidas, empacotadas, eu não compro. Eu só compro a carne quando é fresquinha. Eu não compro essas promoções, assim, quase sempre tem porcaria metida no meio. Isso nunca consegue comprar coisas assim boas, que quando eles fazem essas promoções é para poder descartar. E naquelas etiquetas que vêm, eles trocam sempre de, vamos dizer assim, a data e sempre trocado. Tem supermercadinho aí que não dá nem para chegar perto, porque a carne já se sabe que é de péssima procedência. Tem o odor, o termo certo é um fedor mesmo, que não dá nem para chegar perto. Eu cuido muito onde eu vou comprar carne. Tem que comprar em lugar seguro, né? Não lugar candrestino. Que é esse lugar que não é registrado, é onde compra essas carnes que não prestam, né? Ah, eu vou ter que tomar muito cuidado, né? Eu vou ter que verificar bem para ver que carne é que eu vou pegar, né? E mesmo assim, a gente ainda vai pegar ainda com receio, né? De não ser aquela carne que a gente está achando que é boa e pode ser carne ruim também, né? É muito perigoso isso. Está ficando assim de um jeito que não dá mais para as pessoas comerem carne. Porque a gente não sabe o que está comendo, né? Se está comendo coisas boas ou comendo coisas contaminadas. Então é complicado. E eu vou tomar muito cuidado agora. Os mesmos de sempre. Eu não compro carne que está em bandejinha. Sempre peço ao açougueiro que traga uma carne legal, né? Uma carne limpinha de lá de dentro e que eu possa olhar ela para ver como está em cima e por baixo também. Então, tem que cuidar muito.